Fala galera do Reis Subno Games, aí galera, beleza? É galera, já tá anunciado o Zenkai aqui do Goku Blue Kaioken, tá? E ainda nós não sabemos os status dele, cara, mas assim galera Eu já vou antecipando aqui que o negócio ficou quente, galera Ficou muito quente, tá? Tá? Galera, vamos passando aqui, vamos ter aqui o Choice Battler de novo, tá? É, tanto aqui o Choice Battler vai voltar, tá? É, vamos passar mais uma aqui Vamos ter uma mini oferta lá pra quem compra cristal, tá? É, acredito que é isso, né? Isso é, e é uma mini oferta de desconto aí que nós vamos ter pra, de Natal, de, ou de Ano Novo, tá? Que o Toshi tá oferecendo aí Bem provável, galera, que por estar assim Talvez o banner do Ultra venha na sexta-feira da semana que vem Não na terça, tá? Pode ser, não sei Pode ser que eles anunciem na terça e ele chegue na sexta Eu acho que é isso que vai acontecer Agora, galera Todo mundo tá preocupado com pirulito de ova, certo? Ó, não hype Não hype, tá? E todo mundo tá querendo quem? Colapso Azul Mas pega a visão de quem que é o boss da Raid É, galera Olha quem que é o boss da Raid Zamatsu Amoeba Galera, o pessoal Surtou, galera Surtou geral Por quê? Porque agora, galera A grande possibilidade do Genocídio Azul chegar Será, galera? Não o Colapso Azul, mas o Genocídio Azul vindo Será que é isso? Galera, se vocês forem parar pra pensar na linha de raciocínio O Genocídio Azul cabe muito bem agora Ele vai ajudar a God Ki Vai ajudar a Future Vai dar pra dar uma junção ali com o banner do Trank Se veio de Itapapai Te Amo Que já tá um fracasso Com o Black Babalu Goku Babalu lá E vai dar uma ajuda na Fusion também E na God Ki Bem Amanhã eu vou fazer um outro vídeo em relação aos personagens Mas, assim Nós já sabemos como é que tá o Legends Festival Quanto tá fraco e a coisa tá feia pro Toshi A salvação dele é deixar esse negócio do pirulito de uva de lado E com uma Raid Com Zamatsu Amoeba como líder Genocídio Azul É a solução pra salvar esse finalzinho de Legends Festival E tentar dar mais uma chance para o Toshi